E uma vez que depois de um molho forte, com sabor a alho neste caso, saiba bem alguma coisa para lavar um bocadinho. Os papelas gostativas. Eu vou fazer um gelado. Ao semifrio, um creme gelado. Já coloquei aqui para dentro aproximadamente 3 bananas que tenho congeladas e pôs... Eu vou dizer em taças, talvez... Umas duas taças de banana e uma taça de... não chega a uma... de ameixa congelada também. Pode ser fresca. A banana convém estar congelada. Mas assim fica mais pesquinho ainda. Vou só pôr isto no congelador. É só para dar uma corzinha, não sei se terá muita. E... Um sabor diferente. E vou colocar... Pode ser só assim. Ou pode ser adoçado. Eu vou colocar... Algumas tâmaras. Depois de retirar o caroço. Vou só... Cortar assim a meio. Uma... Elas são pequeninas. Pequeninas. São das mais pequenas. Três tâmaras. E vou ser ambiciosa. Porque não tenho comido muitas coisas doces. Bem, a fruta é doce, não é? Mas vou fazer um pouco mais doce. Mas... Pus quatro tâmaras pequenas. E é preciso ir raspando de vez em quando. Porque... Está tudo congelado, não é? Causar o problema. Mas podem sempre usar as bananas congeladas. E pôr a outra fruta fresca. Estou a falar com vocês por baixo no braço. E a fazer barulho enquanto falo. É só coisas boas. Está a ficar tão cremoso. Quando é assim, convém sempre pormos por baixo aquilo que é mais macio. E vejam só como está cremoso. 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 Dá para ver? Hum... Fantástico. Chamem-lhe gelado. Chamem-lhe de sobremesa fria. Se me fria o que quiserem. Eu chamo-lhe delícia. E já me está a crescer água na boca. Só de se ver. E é muito melhor do que o gelado. O gelado comprado. Que tem gorduras, açúcares. Para além de muitas outras coisas que se lerem o rótulo. Os ingredientes. Vão encontrar. Mas eu não quero desperdiçar nada. Delicioso. O aspecto. E o sabor? Hum... Tão cremoso. E refrescante. Delicioso. Muito melhor do que um gelado de compra. Fica aí a dica. Fica aí a dica.